Permitido esse tipo de atitudes? Ah, deixa eu ver isso. A música do Tubarão aí, vai! Andou na prancha, cuidado do Tubarão, vai te pegar. Cara, o Fao, ele aconteceu um negócio que não dá pra mim. Não dá pra mim. Eu não sei como ele se propõe a fazer esse tipo de coisa, mano. Mano, pra mim não dá. Pra mim isso daí é um... Não, eu não vou nem terminar de ver isso. Pra mim não dá. Pra mim não dá. Não dá. É um bagulho assim que eu não consigo. Eu não consigo. Assim, eu queria não... Tá, isso daí pra mim não existe. Isso daí pra mim não existe. O que esse cara se tornou é um bagulho que pra mim não dá pra acreditar. Um bagulho que, mano, não é... Não. Não dá. Isso daí não... Não. Deixa quieto. Dá até vontade de nunca mais participar de uma noitada com esse cara aí, mano.